Líder da Série B, o Palmeiras visitou o Atlético Goianiense no Serra Dourada e saiu na frente com Allan Kardec. Novamente Allan Kardec fez o segundo. Leandro marcou o terceiro do Palmeiras e Ricardo Jesus descontou 3 a 1. No Dorival de Brito, Fernando Gabriel marcou e o Paraná venceu o ABC por 1 a 0. Na Ilha do Retiro, Juninho Potiguar abriu o placar para o Icasa diante do Esporte. Neilson marcou o segundo e fechou o 2 a 0. Na sexta-feira, o Havaí jogou em casa com o Oeste e saiu na frente com o Kleber Santana. Piauí cobrou falta e empatou para os paulistas. Também de falta, Marquinhos voltou a colocar o Havaí na frente. Bruno Nunes empatou no fim e o jogo terminou em 2 a 2. Com um gol de Alessandro, o América Mineiro fez 1 a 0 no Guaratinguetá no Independência. O Ceará recebeu o São Caetano no PV e marcou o primeiro com o Magno Alves. Mota ampliou para o Alvinegro. Jael descontou para o São Caetano. Magno Alves apareceu de novo para marcar o terceiro do Ceará. Luiz Eduardo fez o segundo do time paulista e Fred Contra fechou o placar em Portaleza. 4 a 2. Em Goiania, o América de Natal abriu o placar contra o Figueirense com o Júnior Negão. O mesmo Júnior Negão marcou o segundo e fechou o placar em 2 a 0. Em Chapecó, Bruno Rangel fez o gol da vitória da Chapecoense sobre o gol esporte. Em Bragança Paulista, o Bragantino saiu na frente do Joinville com o gol de Serginho. Lima empatou para os visitantes e Marcelo Costa balançou a rede para virar a partida 2 a 1. Em Arapiraca, Marcelo Nicássio marcou para o Paissandu diante do Asa. O time da casa empatou com o Thiago Garça e o jogo terminou em 1 a 1.